A ex-secretária interina de Justiça, Sally Yates, foi interrogada por uma comissão do Senado americano nesta segunda-feira. Os senadores investigam a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana realizada no passado. O testemunho dela se concentrou nas relações entre a Rússia e Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, demitido depois de ficar apenas um mês no cargo. Yates disse que a Casa Branca foi advertida em janeiro que Flynn era vulnerável à chantagem russa. Isso foi um problema porque não só acreditávamos que os russos sabiam disso, mas que eles provavelmente tinham provas dessa informação e isso criou uma situação de compromisso, uma situação em que o conselheiro de Segurança Nacional poderia ser chantageado pelos russos. Esse caso se tornou um tormento para o governo de Donald Trump. No final de 2016, o ex-diretor geral de inteligência, James Clapper, manifestou a convicção de que funcionários de alto nível do governo russo haviam autorizado a invasão dos e-mails do Partido Democrata, assim como sua divulgação pública, para afetar a candidatura presidencial de Hillary Clinton e ajudar Trump. Em menor grau, essa convicção foi compartilhada por várias agências de inteligência.